Espere até chegarmos em Paris, parece um longo caminho Lembrem-se, nada de trincheiras na praia, vocês tem que avançar Decidam ficar abaixados e não se amontoar Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver Tenho orgulho em liderar vocês a batalha, a qualquer hora, em qualquer lugar Ah, gato por eles, amados As praias são planas, né? Parece assustado, senhor Não, senhor Pois deveria Rosênio, tem corpo? Mas é claro Cuidado Estamos em 160 metros Estamos em 160 metros Não, continuamos na missão, você pode nos levar Acho que tem em vão, não vejo pontos de referência Ô, meu, Tenente, velocidade máxima Cuidado Aguantem, filho! Cacete! 173 metros! 30 segundos! É o plano! Chegada, não quer pra lá? Coloca, soltei! Leve uma galória até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, Lord! Vai, garrafa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa!